No início de um dia, uma piscina de fundo plano e horizontal, eu não falo o formato, então vai ser uma ideia que é um prisma, pode ser qualquer formato, é plano e horizontal, só que é a mesma piscina que está desenhada à esquerda e à direita, então a base é a mesma, pode ser formato de, sei lá, ovo, bola, quadrado, retângulo, o importante é que é a mesma piscina aqui, elas têm a mesma base, então não é a mesma piscina, e ela é horizontal, plana e horizontal, continha água a 15 graus Celsius, está bem geladinha, até o nível de 1 centímetro abaixo da borda, está bem, então cuidado aqui, essa setinha não é que isso mede 1 centímetro, porque é uma setinha em cima e embaixo, ele está querendo dizer que isso aqui é que é 1 centímetro, tá? Essa altura aqui que está sem água, até porque pelo texto dá para ver isso, né? Até o nível de 1 centímetro, então tem água, continha água até o nível de 1 centímetro abaixo da borda, então a água está aqui, 1 centímetro abaixo da borda, porque isso aqui é 1 centímetro, tá? Cuidado para o desenho acabar, em vez de ajudar a te confundir, isso é 1 centímetro. Nesse dia, quando a água foi aquecida a 35 graus Celsius, a piscina ficou completamente cheia com o mósfiguo, então, nesse mesmo dia, ele não dá ênfase nisso, mas vamos supor que não encheram com mais água, mas sim, a água dilatou, né, porque esquentou, então ela dilatou, e aí ela ocupou, né, preencheu esse 1 centímetro de altura que faltava para chegar na boca da piscina. Sabendo que a dilatação volumétrica sofrida por um líquido é diretamente proporcional ao volume inicial, aqui meio que deu dica para a equação que você tem que saber de cor, porque a dilatação volumétrica é diretamente proporcional ao volume inicial desse líquido e à variação de temperatura. Meio que ele está te dizendo, já que eu vou colocar, ele está te dando dica da como é a equação da dilatação volumétrica. Quem é a constante de proporcionalidade? É o coeficiente de dilatação, quem não fala claramente, mas é, né. Se eu ver por ele, considerando que o coeficiente de dilatação volumétrica da água, nessa fase de temperatura, né, de 15 a 35, é de 2 vezes 10 a menos 4, delças a menos 1, a profundidade, a gazão dessa piscina, de aproximadamente, ele que é a profundidade da piscina inteira, do topo da boca da piscina até o chão. Então, como que eu vou descobrir isso a partir das informações sobre essa dilatação aqui, quando passou de 15 para 35? Bom, vamos lembrar, a única equação que eu vou precisar lembrar aqui, que ele até deu dica de como ela é, né, no próprio texto, é o da dilatação volumétrica. E é muito parecido com a equação de dilatação linear que a gente usa mais, ou superficial. A volumétrica diz o quê? ΔV, ou seja, a variação de volume, é, como ele disse, proporcional ao volume inicial. Aí vem a constante de proporcionalidade, que é o coisinho de dilatação volumétrica. Geralmente, se usa a letra γ, usa α para linear, β para superficial e γ para volumétrica. E ele fala também que é proporcional à variação de temperatura. Colocar ΔT, alguns falam com Δθ, enfim. Pronto, é essa equação que eu preciso. Só que eu preciso equacionar ela direitinho, e lembrar um pouquinho de geometria espacial, né, porque eu não tenho aqui a base. Então, eu vou falar de que é a área da base. O que é? Isso é um prisma. Você pode pensar que se for uma base retangular, é um paralepípedo. Se você quiser, tudo bem. O importante é que é a área da base vezes a altura, o volume dessa piscina. Então, pensa comigo. A variação de volume foi essa parte daqui só. Vou colocar em verde. A variação de volume entre o 15 e o 35 foi essa parte que eu pintei de verde. Lembre que isso aqui é um corte transversal da piscina. Ela tem uma base. Então, é a área da base. Esse volume aqui, eu sei que é uma altura de 1 centímetro, foi quando dilatou. Vou reescrever a equação aqui, para ficar mais claro. ΔV é igual a V₀, γΔT. A variação de volume foi essa parte em verde, que é a área da base, que eu desconheço qual seja, mas se ela tem uma certa área, e vai ser a mesma aqui, né, que é a mesma piscina, vezes a altura, que é de 1 centímetro. Pode deixar 1, professor? Pode. Vou encontrar o resultado do H em centímetros. Eu tenho que tomar cuidado, olha, o olho no peixe, que nem eu falo, o olho no gato, o gato é de olho no peixe. As alternativas são peixe, elas estão todas em metros. Eu vou usar centímetros para a conta ficar um pouco mais tranquila, mas não posso esquecer de, no final, converter o resultado que eu encontrei para metros, já que as alternativas estão em metros. Aqui, como eu vou usar em centímetro, eu vou encontrar também o H que vai aparecer aqui já em centímetros. Onde que entra o H? Porque quando não apareceu, né? Mas olha só, o V0 é esse volume inicial que ela tinha na temperatura mais fria antes de esquentar, que é esse que eu estou pintando aqui de lilás, ó. E é a área da base, a mesma área, que eu não sei qual é, chama-se de A, vezes a altura. A altura é isso aqui, ó. Mas peraí, que altura é essa? Pensa comigo, olha o desenho. Se daqui até a boca é Hzão e daqui até aqui é 1, quanto que é essa roxa? H menos 1, concorda comigo? É tudo tirando o 1zinho que faltou aqui. Então, o V0 é a área da base, que é A. O que é o A? Mesmo estilo de letra, não confundi vocês. A área da base vezes a altura. A altura aqui é a altura toda, menos 1 centímetro, que não estava cheia ainda. O V0 é só até aqui. Olha o H aparecendo aqui. Aí o gama você troca por 2 e 10 a menos 4. O instante da quantidade do gama é grau Celsius a menos 1. Então, ele só pede que você coloque a temperatura em grau Celsius. Não se importa aqui se você está usando centímetro ou metro. Quem vai correlacionar aqui centímetro e metro é aqui esse 1 com esse H menos 1. Como aqui eu pus 1, e aqui pus H menos 1, esse H. Como aqui foi centímetro e centímetro, esse H vai dar em centímetros. E falta essa temperatura. Foi de 30 para 25. Ou seja, somou 20 graus Celsius. Foi uma variação de mais 20. Ou posso colocar simplesmente 20. Quem quiser ser muito rigoroso, é final menos inicial. 35 menos 15. Pronto. Como o A, eu não sei quanto é, mas é fator dos dois lados, basta eu dividir toda a equação por A. E olha o que acontece. Eu não preciso saber a área da base. Olha que legal. Para descobrir a profundidade da piscina. Vai ficar 1. E aqui vai ficar H menos 1. Vou deixar H menos 1. Aqui é uma técnica para a conta ficar mais tranquila. Aqui vai ficar 40 vezes 10 a menos 4. Ou melhor, vou fazer assim. 2 vezes 2 dá 4. Quem me conhece sabe que eu gosto de deixar sempre um valor inteiro. O menor inteiro que eu conseguir. E potência de 10. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, que dá 4. E aqui era 20. Então, tem um 10 a menos 4 vezes um 10 aqui. E dá 10 a menos 3, né? Porque é menos 4 mais 1. 10 a menos 4 vezes 10 dá 10 a menos 3. Pronto. Isolo o H menos 1. Como se eu tivesse deixado ele aqui, eu vou escrever logo à esquerda. E aqui fica 1 sobre... Faço 4 vezes 10 a menos 3 dividindo. Olha como fica mais fácil assim. Veja bem. Faço esse aqui dividindo para lá. E ia ficar 1 sobre 4 vezes 10 a menos 3 igual a H menos 1. Que é a mesma coisa de falar que H menos 1 é 1 sobre 4 vezes 10 a menos 3. E aqui eu já deixo o H à esquerda, que é mais elegante, né? O que eu faço aqui, ó? 1 sobre 4 é uma conta que quem não usa calculadora já cansou de fazer. Ou está já nessa parte. Quem está fazendo bastante conta só no papel e caneta sem usar calculadora nem para conferir. já está evoluindo para olhar 1 sobre 4. Saber que 1,4 é o mesmo que 25%, né? Ou também, como conhecendo, 0,25. 25% dá 0,25. Então, 1 sobre 4 eu vou trocar por 0,25. E esse 10 a menos 3, quando eu passo uma potência de 10 do denominador para o numerador, sendo que fica ainda no mesmo membro, a direita aqui, né? A direita, tudo a direita da equação. Você só tem que trocar o sinal do expoente. Então, 10 a menos 3, eu vou mandar ele para cima, ele vai ficar 10 ao cubo. Então, eu vou ter que H menos 1 é 0,25 vezes 10 ao cubo, que dá 250. Cuidar, não se aterrorize, porque isso aqui está em centímetros, né? Então, H é 251, né? Esse é um passo humano, centímetros. Que é o mesmo que 2, né? Divide por 100 para converter para metros. 2,51 metros. Como ele falou, aproximadamente, eu fico, né? Está mais perto do quê? Do 2,5, gabarito, C de casa. E aí, eu vou te dar um passo para você. E aí, eu vou te dar um passo para você. E aí, eu vou te dar um passo para você. E aí, eu vou te dar um passo para você. E aí, eu vou te dar um passo para você. E aí, eu vou te dar um passo para você.